Uma fila de aspirantes à bailarina, de balé clássico, para ser mais específica. Cuidados para evitar a Covid antes de entrar. E lá dentro, elas esticam, flexibilizam, dão saltinhos. O primeiro contato dessas meninas com o balé clássico é um teste para ingressar no programa Dançando e Educando, uma iniciativa da Prefeitura de São Luís. Este é o segundo polo do programa, que vai funcionar nesta escola do bairro Gancharia. O primeiro é na Camboa e existe há quatro anos. Mais um programa na Prefeitura de São Luís de inclusão social, de democratização da arte. E nada melhor do que incluir isso dentro da nossa rede municipal de educação. Então nós já temos já quatro anos de programa. Essas crianças, elas se apresentam todo final de ano como se fosse uma prestação de contas de tudo que elas aprenderam durante todo o ano letivo. E por determinação do prefeito, hoje nós estamos aqui ampliando mais ainda, atendendo a região da área Itaquibacanga. São 50 vagas para meninos e meninas, alunos da rede municipal de ensino, com idade entre 6 e 14 anos. É a arte chegando a mais pessoas e de graça. Então, inicialmente as crianças contempladas são da escola Edson Luís de Lima Solto e tem que estar na faixa etária de 6 a 14 anos. Eu acho que futuramente a gente pode estar recebendo o dobro de alunos, quando toda essa pandemia passar, se Deus quiser. Nossa equipe precisou tirar os sapatos porque o espaço já foi todo higienizado. Esta sala da escola foi adaptada para receber as crianças do projeto Dançando e Educando. É que daqui podem ser dados os primeiros passos de profissionais que podem brilhar nos palcos do mundo inteiro. Essas meninas, ainda bem pequenas, já sabem que caminho querem trilhar e já sabem também que os passos serão regados a esforço e habilidades. Habilidade e também prática, para poder a gente conseguir ser bailarina. Obrigada. Obrigada.